Quando amanhece, fico olhando você Sinto a alegria de amar e viver Seguro sua mão, fico pensando O quanto que agora estou te amando Você vai acordar e vamos nos amar Uma vez mais Todas minhas noites Quero estar com você Sinto que agora já deixei de sofrer Olhando pras estrelas da janela Seus olhos brilham tanto quanto elas É lindo te amar e ter você assim pra mim Eu agora quero só sonhar Com um lindo dia que virá E amanhecer com você Sabe, todas as manhãs Eu descubro alguma coisa nova em você Alguma coisa que me faz te amar cada dia mais Olhando pras estrelas da janela Seus olhos brilham tanto quanto elas É lindo te amar e ter você assim pra mim É lindo te acordar Poder te abraçar E com você amanhecer É lindo te acordar Poder te abraçar E com você amanhecer E com você amanhecer E com você amanhecer